Com seu primeiro filho na adolescência e suas chances de futuras gravidezes desaparecendo com a idade, Caroline Savage e seu marido Sian se encontraram em uma corrida para ter o que provavelmente seria seu último filho. Assim que ela conseguiu engravidar, o médico deu ao casal uma notícia inesperada e eles logo se viram tendo que tomar a decisão mais difícil de suas vidas, confira! O relacionamento de Sian e Caroline começou bastante simples, eles se conheceram no início dos anos 90 e se casaram oficialmente em 1993, ambos eram figuras respeitadas em sua comunidade e cristãos dedicados, na época Caroline tinha um emprego como professora. Menos de um ano depois, a Sra. Caroline Savage deu à luz ao seu primeiro filho, Drew. Os nove meses de gravidez foram um sucesso total e Drew nasceu sem complicações. Não demorou muito e o casal sentiu a necessidade de ter um segundo filho. Com o objetivo de dar um irmão ao filho Drew e cultivar sua amada família, o jovem casal se viu tentando por meses sem resultados. Eventualmente, os médicos disseram a Caroline que ter um filho da maneira natural não poderia mais ser uma opção para ela. Então o casal decidiu seguir outro caminho para ter um bebê e eles perceberam que precisariam tentar algo bastante incomum para alcançá-lo. O casal decidiu que eram necessários tratamentos de fertilidade. Caroline estava com um pouco de medo de como tudo acabaria para ela. Felizmente, a jovem mãe não teve muito com o que se preocupar, pois Ryan rapidamente veio ao mundo após os tratamentos. Caroline, mais velha e mais experiente, estava com 30 anos e com dois filhos. Ela novamente sentiu o desejo de ter um bebê. Quase 10 anos se passaram desde que tiveram Ryan. Os dois primeiros filhos de Caroline estavam crescendo e não precisavam mais tanto dela quanto antes. Então ela se sentiu pronta para cuidar de outro bebê. E com as maravilhas da fertilização in vitro, Caroline conseguiu engravidar facilmente. Caroline deu à luz ao seu terceiro filho, uma garota chamada Mary Kate, em 2007. E apenas dois anos depois, ela e o marido estavam tentando ter um quarto filho. Porém, em vez de experimentar alegria, a família Savage passou por uma série de emoções difíceis. Durante esta quarta tentativa de engravidar, Caroline já estava na casa dos 40. E se ela conseguisse engravidar novamente, provavelmente seria a sua última gravidez. Graças ao tratamento de fertilização in vitro, a quarta gravidez de Caroline foi um sucesso. E mais uma vez, ela e o marido estavam esperando um bebê com grande entusiasmo. Tudo parecia bem, até que uma ligação dos médicos colocaria a vida e a gravidez de Caroline em um rumo em comum. Em meio à emoção de se preparar para ter um novo bebê em casa, os médicos cortaram a alegria com uma mensagem que acabaria tornando os próximos meses os mais difíceis de suas vidas. Sian atendeu o telefone naquele dia catastrófico e o médico disse devido a um erro, Caroline está grávida do filho genético de outro casal. E imediatamente o deixou com a tarefa de dar as notícias à sua esposa. Enquanto Caroline estava sentada em sua cama, Sian se aproximou dela e contou-lhe as más notícias com cuidado. Foi a última coisa que uma mulher grávida queria ouvir. Como eles continuariam a gestação sabendo que estavam gerando o filho de outro casal? Sian e Caroline se viram diante da decisão mais difícil que já tiveram que tomar. Naquele momento de suas vidas, Caroline e Sian estavam animados para ter o próximo bebê. E a notícia de que o pequeno Logan não era deles, era de partir o coração. Na tentativa de mantê-lo, Caroline ligou para a família Morales, que eram os verdadeiros pais de Logan e perguntou ao casal se eles ainda estavam interessados em ter o bebê, apesar do que havia acontecido. Porém, eles queriam aquele bebê. E isso deu a Sian e Caroline duas opções. Eles poderiam levar a família Morales ao tribunal e lutar pela custódia de Logan ou simplesmente entregá-lo a eles. Embora Caroline quisesse que o bebê crescesse com eles, sendo cristãos devotos, eles se perguntaram o que Jesus faria na situação deles. E eles decidiram entregá-lo aos Morales. As coisas ficaram muito mais dolorosas depois que Logan nasceu e Caroline ouviu seu primeiro choro. Caroline recebeu apenas meia hora para segurar e acariciar o bebê antes que o médico o levasse e o desse aos pais genéticos. O erro de um médico acabou causando um caos irreversível. Ela só queria um bebê. E quando tinha um dentro dela, estranhos o levaram embora. Os Morales trouxeram Logan para uma visita aos Savages em dezembro de 2009, três meses depois que ele nasceu. Caroline e Sian ficaram impressionados com a gratidão, apesar do vazio que sentiam. Porém, essa história não acaba aqui. Infelizmente, esse vazio acabaria sendo preenchido. Pois em 2011, usando uma barriga de aluguel, o casal descobriu que teriam gêmeas, chamadas Isabela e Regan, que nasceram saudáveis e trouxeram mais alegria à vida do casal. Atualmente, a família Savages está muito feliz. E a cada dia que passa, tem mais certeza que tomaram a decisão certa em entregar o pequeno Logan à família Morales. Pois puderam levar a felicidade para outro lar. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí e deixa o seu like. E até o próximo vídeo!